Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Angie do Montpetit Poisson, vocês estão em mais um Blá 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 Literário. Esse canal aí, essa sessão exclusiva do canal do blog no YouTube. Dessa vez é o segundo vídeo, eu tô falando do Project Life. Se você não assistiu o primeiro, eu recomendo pra vocês correrem e irem conferir o primeiro vídeo dessa ideia do Project Life. Eu tô explicando tudo nos mínimos detalhes e aqui eu vou continuar falando um pouco mais, porque o projeto é grande, tem bastante coisa pra comentar. Então, pra você não ficar perdido, assiste lá o primeiro vídeo pra vocês depois assistirem esse aqui que tá bem bacana, pra vocês morrerem junto comigo. Porque eu quero que todo mundo venha fazer o Project Life junto comigo, pra vocês guardarem suas lembranças, suas fotos, enfim, tá bom? Bom, recapitulando o que eu falei no último vídeo do Project Life, que eu expliquei o que é o Project Life, comecei a falar do kit que você precisa. O que é o kit que você precisa no Project Life? Um álbum, refis plásticos, os cards e, óbvio, as suas fotos, né, que são os mais importantes. Bom, no vídeo anterior eu mostrei os álbuns, os formatos, os dois principais formatos do Project Life, mostrei os plásticos, os refis plásticos pra cada um dos formatos. Não mostrei todos os refis, gente, porque tem muito refil, então seria impossível eu falar de todos os refis. Eu mostrei os que eu tenho aqui, os que eu gosto mais de usar e são mais fáceis de vocês acharem, então é isso, então a gente tem um pouquinho. E dessa vez eu prometi falar um pouquinho de cards. Gente, falar de cards é muito tenso, porque, uau, vocês vão querer me matar depois que eu falar dos cards, porque tem tanto card, tem tanta coisa linda, tem tanta coisinha fofa pra vocês colocarem, que vocês vão falar assim, Andy, você não é uma pessoa feliz, você não pode fazer isso comigo. Então eu vou explicar um pouco do conceito geral dos cards e como é que eles são vendidos. Vamos lá. Eu tenho uma caixinha que tá vazia, porque eu já tirei os cards daqui. Essa caixinha grande se chama Core Kit. O Core Kit é uma caixa que vem 616 cards. E ela é temática, gente, vocês estão vendo aqui alguns cards. Por que ela é temática? Cada caixinha é um kit. É um kit que pode ser cor, pode ser de viagem. Essa aqui se chama Strawberry, morango, né? Nem cards coloridos, cards bonitinhos, enfim. São cards que a gente pode usar pra vários momentos do nosso dia a dia. O que que é o Core Kit? O Core Kit, ele é um card, ele é um conjunto de cards que as pessoas geralmente usam para o ano inteiro. Eles usam a base do Project Life, né? Como eu expliquei no vídeo passado, o Project Life é pra você fazer durante o ano. Então, como eles vêm muito card, alguns cards repetidos, você consegue usar uma base e aí aos poucos você vai mudando, né? Ah, aquela semana, né? Eu consegui uma outra cor, consegui não sei o que, blá, blá, blá. E aí você vai mudando algumas coisas aqui do que você tem, do que você quer, enfim. Eu até separei aqui o kit do Strawberry pra vocês verem um pouquinho dos cards. Não vou mostrar muito, não, gente. Só aqui, por exemplo. Tem cards assim e cards assim. Os cards são dupla faces? Sim, eles são dupla faces. Esses são os cards 3x4, ou seja, 3x4 polegadas. Tem diversas cores, gente. Ó, esse aqui, por exemplo, já é verdinho. Atrás já tem outra coisa. Outro detalhezinho, ó, um azulzinho. Atrás já tem outra coisa. Como é que eles funcionam? Os Cory Kids, eles geralmente vêm 500, mais ou menos uns 500 cards desse tamanho. Vem repetido? Sim, gente. Ele é base para o ano, tá? Ele é base. Então, vem mais ou menos o quê? Vem uns 50 cards diferentes vezes 10. Mais ou menos. E os outros 100 e poucos cards são os cards grandes. São os cards desse tipo. Não é dessa coleção, não, tá, gente? É um card desse tamanho aqui. Né? Que são dois desse aqui. Né? Também tem card repetido nesse aqui. Também vem em cards repetidos. Vem cards para trás, né? Alguns vêm vazios. Outros vêm para escrever. Enfim, né? Os Cory Kids, eles são para a gente utilizar nesse momento. E aí, como é que funcionam os cards? Geralmente, os cards, eles têm duas... Eles são compostos de três tipos. Vamos lá. Os primeiros são os que vêm escritos. Os segundos são os que eles chamam de Journey. O que são Journey? É para você escrever. Lembra que eu falei que a gente pode anotar a receita? Aquele bolo super legal que você fez, que você tirou foto. Ficou lindo. E aí você fala, precisa escrever essa receita. É aqui que você vai escrever. Bom, no card que você escolher, né? Mas são nos cards Journey que você vai escrever. Que geralmente são os cards que têm espaço, ó. Esse aqui, inclusive, tem linha. Que são os cards que você tem espaço para escrever. Gente, eu poderia ficar aqui mostrando várias coisas lindas para vocês. Vários kits. O Cory Kit, ele é bom para dois tipos de pessoas. Vamos lá. As primeiras pessoas são as que fazem durante o ano. Gostam de um kit. Elas gostam de um kit. Mas, pô, você gostou desse kit. Ou você fala, adoro flores, adoro verde, adoro laranja, sei lá. Eu gosto muito. Então, vai ser a base do meu ano. Ou, se você tem uma amiga, duas amigas que querem fazer junto com você. Você consegue dividir o card. Vamos dizer assim, irmamente. E vender para as pessoas e trocar com elas. Porque são muitos cards. Geralmente, as pessoas não gostam, tá? Não é que todo mundo não. As pessoas não gostam de muita coisa repetida. Como eu falei, ele vem em grupinhos de 50 repetidos 10 vezes. Então, assim, é muito card. Você nunca vai usar esses 600 cards, né? Então, assim, eu, eu, Andy, eu gosto de vários kits diferenciados. Porque aí hoje eu penso, ai, gente, eu tô aqui tirando uma foto, tomando sorvete, não sei o que. Ai, eu tenho uma foto de sorvete. Eu tenho um card de sorvete, vou lá e boto, entendeu? Eu sou meio desse tipo. Eu gosto de uma coisa meio temática. Então, eu prefiro ter um pouquinho de cada a ter muitos cores kit. Até porque fica muita coisa repetitiva. E no final, ou você troca, ou você vende. Você acaba fazendo um pouco isso. Mas, para quem gosta de manter uma ideia, vale. Inclusive, aqui no final, ele diz mais ou menos o que que vem. Ele dá até uma dicasinha de montagem de uma página, né? Vou mostrar bem juntinho para vocês. Então, o core kit é o primeiro, assim, aquele mais, né? É bacana você ter um core kit. Vou falar, pelo menos um tenha, tá? Mesmo que você depois troque com as suas amigas, venda, enfim. Mas, pelo menos tenha um, porque é legal. As caixinhas são bacanas. As novas caixinhas não são assim, não, gente. Elas são meio pobrezinhas. Então, a gente acaba que não consegue guardar. Deixa eu colocar aqui a descrição. A gente acaba que não consegue guardar. É como essa. Essa aqui é durinha. Essa é mó bacana. Ela abre. Ela vem assim, ó. Com os cards ficam aqui dentro. Tá vendo? Espaço tudo separadinho. É bem legal. Então, assim. Mas, esse... Essas são as caixinhas antigas. As caixinhas novas já eram. Depois que você fez o core kit, tem uma segunda caixinha que é o mini kit. O mini kit eu já acho que vale mais. Ele vem sem cards. Né? Sem cards. Ele é um mini kit. Geralmente, ele vem mais ou menos 80 cards. Pequenos cards desse tamanho aqui. E... Uns 20 cards grandes. Também funciona da mesma maneira, gente. Tem cards que são drawer. Tem cards que são... É... Com desenhos, com coisas escritas. E a mesma coisa no grande. Tanto o grande quanto o pequeno, gente. Tem a mesma essência, tá? Vem cards normais e cards pequenos. Eles são dupla face. A grande maioria deles... Tem alguns cards que não são. Mas... O do Project Life, não. Tá? A maioria são dupla face. Esse kit, eu acho que vale mais a pena. Por quê? Porque vem sem. Você geralmente consegue usar rapidamente. Né? Tem alguma coisa repetida. Sim. Geralmente são uns 20... Às vezes é meio a meio, né? Daqueles 80, vem 40 repetido. É um kit menor. Então, não fica muita coisa. De repente, você gosta mais de um card. A gente sempre acaba usando. Então, assim, eu particularmente acho que esse kit é a medida ideal dele. Ele não vem muito, mas ao mesmo tempo tem uma sobra pra você ter alguma coisa extra. Então, esse aqui eu acho que vale. Se vocês forem comprar. Além do preço ser bem mais acessível, né? Geralmente o Core Kit, ele custa na faixa dos cento e poucos reais. Esse aqui, ele é um pouco mais barato. Aí depende também do modelo, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Porque os kits novos, eles sempre são um pouco mais caros que os antigos. Esse aqui custa na faixa, de repente, dos 40 reais, mais ou menos. Por aí. Um pouco menos, 30 e pouco. Ele custa um pouco mais barato. De repente, você pode até falar. Poxa, Andy, mas... Olhando em relação à quantidade de cards, talvez não valha a pena. Sim. Se a gente for pensar muito nisso, talvez não valha. Porque você tem muito mais cards no outro do que vem nesse aqui. Mas em relação a gente que gosta. Quando a gente começa a comprar, gente, a gente não para. Então, não tem. A gente... Eu tenho muito card, sério. Se vocês olharem minha gaveta, vocês vão falar assim. Eu tenho card pra fazer Project Life por uma vida e não comprar mais. Aqui, ó. Inclusive, elas também dão dicas de caixinhas. Ih, tá soltando. Dá de paginazinhas pra você fazer. É... De álbum. É umas coisas bonitinhas. Eu acho que vale a pena. O terceiro, que também acho que vale a pena, é esse aqui. Essa caixinha. Não é bem uma caixinha, não. É meio esse aqui. Esse aqui, ele vem mais ou menos de dois formatos. Ou ele é 130, ou ele é 180. Ele vem como esse, ó. Assim. Quando ele é 130, ele vem como tá aqui. Vem isso aqui. Que eles chamam de... Emblashment. É um nome chique e tal. Que são coisinhas fofas pra você colar nos seus cards. Vem os cards pequenos. E vem os cards grandes. Esse aqui, por exemplo. Que é esse kit que tá aqui. É... Que é 130. Ele vem umas coisas muito douradas. Luxo no poder, por exemplo. Ó. Ela tem em francês. Né? Tipo, tem um dourado pra você escrever. Né? Vem coisas coloridas. Então, assim. Tem outros kits mais ou menos desse tamanho, tá, gente? Tem um muito lindinho que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu adoro esse aqui. Deixa eu ver se eu... Que eu acho. Ah, esse aqui. Esse aqui. Mas eu só vou mostrar só os pequenos, tá? Os grandes ficam guardados. Olha, que lindo, gente. Eu adoro essa série. Esse card aqui se chama Super Cute. Adorei. Quando eu comprei, eu falei... Cara, quero. Amei, amei. Eu já comprei e amei, assim. Aí tem atrás, tá vendo? Eles são todos frente e versos. Coisa bonitinha durante a semana, ó. Pra você botar. Tem florzinha. Ó. Assim, tem muita criatividade, gente. Tem muita coisa legal. Então, assim. Eu acho que o legal é meio isso. Esse vocês podem ver que eles têm... Nesses cards tem uma tendência muito mais amarela. Né? Amarela, rosa, azulzinho, claro, né? Aquele outro que eu mostrei primeiro, já não tem tanto esse. Tem esse aqui também que eu acho muito legal. Que ele é todo preto. Que é o Good Times. Todo ele é preto com escrito branco. Ó. Aí atrás, tá? Que são o Journey. Geralmente é assim, gente. De um lado ele é card bonitinho. Do outro ele é pra você escrever. Aí você pode anotar outras coisas, né? Ó. Gente, é o que eu falei. Quando você começa... É uma coisa muito de louco. Porque você quer todos. Toda vez que sai, você quer. Entendeu? Então, assim... Aí tem deitado. Tem o pé pra combinar lá com o seu estilo, né? De card. Enfim. Tem umas coisas muito lindas, gente. Não tem como falar pra vocês. Ah, comprem esse. Compre aquele. No site da Beck. Da Beck Higgins. Se vocês escreverem Project Life, vocês vão entrar no site dela. Ela tem um espaço chamado Card Reference. Que são todos os cards que tem dos kits. Todos não. Alguns não tem ainda. Mas, assim, a grande maioria tem. Até pra você saber o que vem em cada kit. Isso é muito legal. Porque quando eu comecei a comprar, eu ficava na dúvida. O que que vem? Quais são os cards que vem? Então, pra vocês não ficarem na dúvida, façam isso. Entrem nesses cards. E como é que funciona, gente? Como é que funciona isso? Depois que você tem esses cards, você tem esse plástico. Você já pensou lá nos seus formatos, nas suas coisas. E você tá falando aí de... E aí? Eu já tô alucinada. Preciso ver isso. Bom. É muito difícil. É muito complicado. Esse aqui, gente. Eu fiz uma coisinha muito simples. Quando eu viajei pra Las Vegas com a minha família. Esse tá muito simples, tá, gente? Só pra vocês. Eu fiz bem rapidinho pra montar. Algumas fotos. Alguns cards que eu coloquei. Né? Detalhe. Data que você escreve. Que eu poderia colocar, sabe? Então, ele fica meio assim quando ele tá prontinho. Você pode falar. Poxa, Indy. Mas, sei lá. Você botou três cards, três fotos. Eu poderia botar o contrário? Pode. Você pode botar todas as fotos aqui. Todas as fotos aqui. Você pode botar só card. Você pode fazer uma foto enorme. Aqui. Então, assim. Isso é muito da criatividade de vocês, gente. Não tenho... Eu não tenho como falar pra vocês. Façam desse jeito. Façam daquele jeito. Não. Isso é muito você que tem que ver. Por exemplo. Esse plástico aqui. Esse refil que eu tô usando é o C. E eu achei legal. Porque eu tenho muita foto deitada. Então, pra mim, não adianta ter muito refil com a foto em pé. Eu não tiro muita foto em pé. Mas, de repente, você pode falar assim. Cara, mas eu só tiro foto em pé. Então, é aquela brincadeira que eu falei pra vocês. Eu ainda tô arrumando o meu de viagem. E eu faço no pequeno. Então, assim. Eu vou mostrar aqui algumas ideias pra vocês. Por exemplo. Esse é o álbum. A entrada do meu álbum de 2015. Né? Eu peguei aqui aquele refil com quatro cards. Fiz um apanhadinho. Mostrando o... A entrada do ano, né? Que é 2015. Bem colorido. Do jeito que eu sou, colorido. No segundo. Como eu gosto sempre de livros, gente. Não tinha como não falar, né? Eu botei as fotos dos livros que eu li. O que eu fiz. Coisa de verão. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade quente. Depois, uma foto aqui. Um outro plástico diferenciado. E aí que tá a graça, né? Tanto no álbum pequeno quanto no grande. Você acaba vendo a semana assim. Aberta. Né? Dá pra vocês verem assim melhor. Vocês veem aberto. Então, assim. Isso é o legal. Porque quando você passar. Teoricamente, primeira semana. Entendeu? Segunda semana. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui tem umas coisas que estão faltando. Vou fazer. Eu mostro com mais calma. Mas, assim. Você pode misturar os plásticos. Tá vendo? Esse aqui é um tipo de formato. Esse aqui é outro. Eu tenho outro aqui no meio. Esse aqui eu ainda não terminei de colocar. Tá vendo? Tá faltando aqui. Mas aqui eu já tenho outro grande. Aquela brincadeira que eu já falei pra vocês. Ajeitarem as fotos. Então, eu tirei uma foto grande. Cortei nos bolsinhos. Então, esse é o legal do Project Live. Que você vai guardando as suas coisas. E você coloca coisas que você gostou, gente. Coisas do seu dia a dia. Então, não tem errado, como eu falei. Tudo tá certo. Tudo é bacana. Tudo vale porque fica lindo, sabe? Não levem pro lado das pessoas que falam que as coisas não tão bonitas, gente. Esqueçam isso. Isso é tudo mentira. Isso são pessoas que não querem falar que gostaram. Então, assim. É uma ótima forma de vocês guardarem as fotos de vocês. Dá pra fazer milhares de tamanhos. No vídeo anterior eu mostrei algumas imagens. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver milhares de inspirações. Tem blogs tão legais. Tô deixando aqui alguns blogs das conceituadas e blogs aleatórios que eu fui entrando na internet. Se você sober um pouquinho assim de inglês, você já consegue. É só você jogar Project Live. Bota em imagem. Bota em blog. Você vai ver que a galera dá dica. Tem gente aqui no Brasil fazendo isso. Tem lojas no Brasil que vendem, tá? Já tá chegando. Não é tanto quanto lá fora. Mas hoje em dia eu não aconselho. Nesse período que eu estou fazendo esse vídeo. Que é em julho de 2015. Eu não aconselho comprar muita coisa lá fora. Por quê? Infelizmente a gente tá sendo taxado de quase tudo que chega no país. Então, assim. Hoje em dia o preço das coisas que estão sendo vendidas aqui no Brasil. É quase o mesmo da que tá sendo vendida lá fora. Então, você vai pagar um chip, né? O frete muito mais caro. Porque é um frete internacional. Então, eu aconselho que você tiver condição e tal. Você compra aqui. Além de você conseguir dividir no cartão. Que lá você não consegue. Você vai receber muito mais rápido. A média de coisas que eu compro aqui no país. Sei lá. Se eu comprar numa segunda-feira. Numa terça. Na sexta-feira tá chegando na minha casa. Mais tarde é na semana que vem, né? Na segunda ou na terça que vem. Um prazo de uma semana. Então, assim. Eu aconselho as pessoas a comprarem aqui. Minha sugestão pra vocês. Comprem meio kitzinho fechado. Por mais que seja um investimento. Então, comprem o álbum. Não importa se é o 12x12 ou o 6x8. Comprem uns plásticos pra aquele álbum. Minha sugestão são de 60 plásticos para o grande. E mais ou menos isso pro pequeno. Só que aí vai depender o seguinte. Como é que você vai fazer, né, gente? Qual é o seu objetivo? Se você for fazer semanal, 60. Se você for fazer diferente. Ah, não. Eu vou fazer uma coisa esporádica. Eu vou fazer pro meu casamento e tal. Aí você já tem que pensar o que você quer fazer. Pra mais ou menos isso. Mas eu aconselho a comprar pelo menos o kit com 60. Lá no grande. No 12x12. Porque acaba saindo mais barato, gente. Do que você comprar, como dizer assim. 4 ou 5 pacotinhos de 12 ou de 10. Porque aí depende do pacote. E você fechar aqueles 60. Vai sair muito mais caro. No pequeno não tem esse pacote de 60. Você tem que comprar separado. Então pode ser mais vantajoso você comprar pelo menos esses 3. Aqui, ó. Opa. 1 de 4. 1 de 3. E 1 de 2. Assim. Então, de repente, você compra 10 de cada. E aí você já começa aqui no pequeno. Os outros dois que eu mandei, que eu já tinha falado no outro vídeo. Eles são legais, mas eles são formatos mais complicados. Então você precisa saber mexer em programa, dar uma edição de imagem pra poder colocar. Se você sabe, beleza. Se você não sabe, no primeiro momento, compre desses, tá, gente? Não é que vocês não devam fazer, não. Mas o objetivo é sempre simplificar. Então é muito mais fácil você mandar... Fazer uma foto 10 por 15, que é medida padrão. E mesmo que você precise cortar, você vai cortar no meio com estilete. E vai encaixar no bolsinho. Do que você fazer uma coisa. Ah, meu Deus, agora eu tenho que editar essa foto e não sei mexer em nada. Então, é... Num primeiro momento, se mantenha nessas coisas mais fáceis. E depois, compre um kit de cards. Compre geralmente. Ou esse de R$180,00 que eu mostrei pra vocês, que é um preço razoável. Costuma ser entre R$30,00 a R$50,00. Aí depende, depende do modelo. Depende se tá tendo promoção, tal. Aquele de R$100,00, como eu falei, é um pouquinho mais caro. Nessa faixa também dos R$30,00 a R$40,00. Então, assim, ou se vocês quiserem abraçar um core kit, também vem com tudo, gente. Tem alguns grupos, tem alguns lugares que vendem separados. Tem muita coisa em São Paulo. Em São Paulo tem lojas físicas que não tem, por exemplo, aqui no Rio. Você encontra poucas coisas. Em São Paulo tem muito mais. Então, é mais fácil de vocês irem nas lojas de scrapbooking. Quem faz scrapbooking tá pensando assim, Índia, eu posso fazer um projeto de live? Pode. Muita gente aproveita coisas de scrapbooking pra cá. Então, se você já faz, se você já tem os papéis, não tem por que não fazer. Traz as suas fotos, vem simplificar um pouquinho, mas fica ainda bonito. E demais é isso, gente. É você tentar. Não tem como não dar certo, assim. É muito gosto pessoal, né? A gente pode olhar pro nosso projeto e falar Nossa, eu não gostei. Mas o outro vai achar que tá legal. As pessoas, de repente, vão te dar dicas. Ah, se você fizesse assim, se você melhora. No próximo semana você já faz diferente. Na próxima semana você já melhora. No mês seguinte você já começa a prestar atenção nas coisas que você quer fazer. Tem uns planners que são pra vocês anotarem. Aí é uma coisa mais elaborada. É uma coisa mais que a gente vai evoluindo. Mas, enfim, é muito bacana, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia do Project Life. Porque, sério, eu tô apaixonada. Eu tô até devendo aqui minhas fotos que eu preciso consertar e ajeitar alguns cards aqui. Mas, assim, é muito legal. A gente fica muito apaixonada por isso. E a gente quer que todo mundo faça. Eu quero que vocês façam também. Então, pra guardar os momentos. Não importa qual vai ser o que você quer fazer. Se você quer fazer semanal. Se você quer fazer mensal. Se você vai fazer quinzenal. Se você vai fazer de uma coisa específica. Ah, eu vou fazer de viagem. Ah, eu vou fazer da minha, sei lá, da minha maternidade. Desde que eu fiquei grávida. Do meu ano do meu filhinho. Dos aniversários dos meus filhos. Dos aniversários da minha avó, da minha tia. Do lugar que eu moro. Do lugar que eu trabalho. Do meu emprego. Do lugar que eu abri. Com a minha própria força de vontade. Enfim. Não tem errado. Não tem uma coisa engessada. O projeto, ele é pra você fazer pra coisas legais, divertidas, diferentes. Então, assim, façam mesmo, sabe? Aproveitem. Divirtam-se. Qualquer dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. Eu vou responder tudo que vocês precisam. E que eu souber. E coisas novas também. É sempre assim. E tem aí a gente começa uma coisa louca com materiais. É isso mesmo, gente. Sejam muito bem-vindos a esse mundo do Project Life. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Mas qualquer dúvida, qualquer sugestão. Pode dar um greto. Que se for preciso, a gente faz mais vídeo. Não tem problema, não. O negócio é todo mundo estar juntinho aqui. Fazendo o Project Life e se divertindo. Beleza? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, dê um curtir. Se você ainda não está inscrito no canal do blog, se inscreva. Não só pelo Blá Blá Literário, mas tem coisa beça aqui acontecendo no Moupet Poisson. E sempre tem novidades aqui no canal, gente. Eu vou ficando por aqui. Super beijo pra vocês. Até o próximo Blá 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 Literário ou os vídeos do canal aí pra se divertirem. Fui. Tchau, tchau. Tchau.